Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um dos jogadores mais enigmáticos do xadrez é o jogador Hans Niemann, o jogador norte-americano envolvido em uma série de polêmicas e tudo mais, né? Ele é capaz de fazer partidas ali geniais e ao mesmo tempo lances inexplicáveis como esse que a gente viu na partida contra o mestre Fid Suyarov, onde se você observar bem nessa posição o Hans Niemann tem uma peça menos, ele está com uma peça menos aqui nessa posição e ele precisa recuperar por enquanto aqui o bispo está cravado e um simples lance como torre aqui em E7, a torre está atacada, torre E7 é praticamente forçado mantendo a cravada do bispo, notem que o Hans Niemann tem 37 minutos aqui para fazer o lance e basta jogar o lance torre E7 e capturar o bispo na sequência e a partida vai embora com chances para os dois lados. No entanto, nessa posição, com 40 minutos no relógio, Hans Niemann faz o lance aqui, torre D8, um dos lances mais inexplicáveis que eu já vi num nível de grande mestre e alguém que já foi super grande mestre e já teve mais de 2.700 de rating é de fato inexplicável e aqui as brancas estão ganhando e ele acaba perdendo aqui essa partida, né? Então, Hans Niemann capaz de vencer Magnus Carlsen de negras numa partida pensada a fato que não acontecia há anos quando Magnus Carlsen perdeu do Niemann e também capaz de fazer lances como esse. Você fala, Rafa, você está insinuando o quê? Nada. Eu não estou insinuando nada. A única coisa que eu afirmo é, é bizarro, né? Isso é bizarro. Eu nunca vi isso na minha vida, né? É inacreditável, né? É inacreditável. Porque você fala assim, existem jogadores inconsistentes, vai, Ivan Chuk, Daniel Dubov, tudo bem. Mas não nesse nível, né? Não fazer erro aqui de iniciante com 40 minutos no relógio. Isso aqui é de fato inexplicável, na minha opinião. Agora, mais inexplicável ainda, e agora muito emocionante, é a partida próxima que a gente vai ver aqui do Hans Niemann, na próxima rodada. Porque, como eu falei, da mesma maneira que ele é capaz de fazer partidas com erros, assim, de iniciante, ele também é capaz de produzir pérolas. Por isso que a gente faz vídeo dele, porque ele faz partidas maravilhosas. Como essa que a gente vai ver agora, contra o grande mestre Alexei Iljushin. Vamos dar uma olhada, então, porque se preparem. Uma partida linda. Aqui, o Alexei abre com o peão-dama. Niemann, cavalo F6, ele deve estar mais descansado aqui. Deve ter a ver com cansado. Eu não sei o que é, galera. C4 foi E6. G3 aqui, indo pro ataque Tartacover. C5 ataca o peão, caindo pra uma Benone. D5 avança, peão toma, peão toma. D6. Então, aqui, jogando uma estrutura do tipo Benone e o Niemann. Cavalo C3, G6. Como se joga na Benone. Vai dar o fianchieto, vai colocar a torre na coluna E, vai pressionar o peão central. E, possivelmente, começar um ataque na ala da dama. Bispo G2, bispo G7. Cavalo F3 desenvolvendo. Todo mundo coloca o rim em segurança. E torre 8. É isso, impedindo aqui o lance C4. Temos aqui, bispo em F4. Muito comum essa pressão. Inclusive, manobrar o cavalo pra C4 é uma manobra típica contra a Benone. H6 foi jogado aqui pelo Niemann. Torre 1. E G5, tirando o bispo daí. Isso aqui é interessante, hein? O Niemann priorizou expulsar essa ameaça aqui. Essa ameaça constante no peão de D6. Que impede o desenvolvimento do cavalo. Fica com uma pressão realmente muito difícil de defender essa casa. Esse é o calcanhar de Aquiles. De Aquiles, dos jogadores de Benone. Então, o Niemann já se livra disso. Muito legal. E segue com o bispo em F5. Desenvolvendo aí. Dando suporte total. Aqui na casa de E4. Por enquanto, não é possível jogar E4. E o peão de G5, inclusive, está impedindo o cavalo aqui H4. Fantástico o que o Niemann está fazendo aqui até agora. H4 chega de qualquer maneira. G4 ataca o cavalo que volta para a casa de H2. E aqui, bispo G6 jogado pelo Hans Niemann. Controlando um pouco mais aqui a casa de H5. Interessante. Dama C1 foi jogado. Niemann tem o peão de H6 atacado. Traz a defesa com o rei H7. E cavalo em F1. Tirando o cavalo aí do canto. Manobrando para outros lugares. Cavalo de Ben D7. Agora foi possível tirar o cavalo. Não tem mais a pressão aqui no peão. Cavalo em E3. Trazendo o cavalo para o jogo. Cavalo em E5. Super protegendo o peão aqui de G4. Centralizando o cavalo. E chegou um A4 aqui. Lance típico contra Benoni também. Porque se deixar, as brancas saem atacando aqui na ala da dama. E tem um excelente jogo. Combinado com ataques nessa poderosa diagonal. B6 foi jogado pelo Niemann. Até aqui, beleza. E A5 diretamente aí, né? Hans Niemann agora segue com Dama D7. O melhor lance da posição. Torre A4 foi jogada. Uma estratégia duvidosa aqui do grande mestre Alexei. Trazendo aqui uma pressão no peão. Que por enquanto está bem defendido. E aqui o Niemann segue com B5. Claro, a dama está dando suporte aqui para a casa de B5. A torre agora está atacada. E vai lá para a casa de F4. Um lance bem arriscado aqui do grande mestre. Colocar a torre aqui numa sinuca de bico. Aqui no sol. Meio sem saída aí essa torre, né? Cavalo H5 jogado pelo Hans Niemann. Vai para cima da torre. E aqui não tem jeito. Essa torre não tem mais casa, né? Cavalo E4 seguiu. Temos cavalo por F4. G por F4. E o Niemann passa agora o cavalo aqui para a casa de C4, né? Atacando o bispo. Atacando o cavalo. Protegido aqui pelo peão. Cavalo G3 foi jogado. Vale dizer que aqui o cavalo também é atacado, né? Tem um ataque rolando aqui. Esse ataque descoberto aqui na coluna E. Cavalo G3 coloca em segurança. Passa bispo por B2 e sem entender como o Alexei aqui já está desmoronando, né? Mas de fato, aquele lance de torre A4 com torre lá em F4 foi bem esquisito e agora está pagando preço. Dama vem para a casa de D1. Cavalo por E3. F por E3. E aqui, rei G8. É, galera. Rei G8 exclama. Dando a casa de H7 para o bispo. Já antecipando o possível H5. Mantendo o bispo nessa poderosa diagonal. Legal, hein? Rei G8 aí, claro. Tinha um perigo aí de ficar com o bispo preso. E4 foi jogado. Não sei. De repente vai jogar um F5. Dama E7. Jogado aqui pelo Hans Niemann. E agora H5. Perseguindo o bispo. O bispo vem para a segurança na casa de H7. E3 agora. Niemann segue com B4. Disparando seu peão passado na ala da dama. O rei vem para a casa de F2 para ajudar. Torre de A em B8. Dando suporte para o peão passado. E5 avançando no centro. Temos peão toma. F5 jogado agora pelo grande mestre Alexei. Vai buscando algum contra-jogo. Niemann segue aqui com E4. E4, galera. O melhor lance aqui da posição. Fantástico aqui o lance. E agora é o seguinte. Qual que é a ideia dele, né? Se, por exemplo, o bispo por E4. Porque ele acabou de entregar um peão. O que está acontecendo aqui? Várias. Várias coisas. Tem vários lances que são bons aqui. Bispo E5 ameaçando capturar com cheque. Depois caindo o bispo. Tem esse E4 diretamente. Que também parece um lance muito bom. Criando aí. Avançando com os peões passados e conectados. Então aqui realmente a posição para o Niemann é muito boa. Esse avanço de peão abre linhas. Mas é um lance magistral, né? E4. O melhor lance aqui da posição. Entregando o peão. É um lance que não é coerente com aquele lance de torre. Da partida anterior do começo do vídeo. Quando o jogador faz aqui esse lance brilhante E4. Você fala, caraca. Dama por G4. Cheque. Seguiu na partida. Rei H8. E cavalo por E4. O Niemann acabou de entregar dois peões. Vocês perceberam o que o lance E4 faz? Por isso, vamos voltar mais um pouco. A genialidade aqui do lance E4. Ele acaba de entregar dois peões. Hans Niemann. Acaba de entregar aqui os dois peões. Para abrir linhas. Torre G8. Agora começa uma pressão grande da coluna G. Isso aqui é brilhantismo puro. Dama F4 foi jogado. Bispo E5. A dama vai ficando aí atacada. Meio encurralada. D6 no limite. Atacando a dama do Niemann. Niemann vai para as trocas. Poderia jogar um Dama E8. Por exemplo, aqui está levando um D7. Poderia ir para outros caminhos. Preferiu tomar. Seguindo com trocas. Peão toma. Bispo volta em segurança. Bora jogar essa partida. O Niemann tem cinco peões. O adversário também. Niemann tem uma qualidade a mais. Tem uma torre a mais. Uma torre por um cavalo. Torre C1 foi jogado. Pressão agora no peão de C5. Niemann segue com bispo por F5. Captura o peão. Temos aqui cavalo por C5. Também capturando o peão. Bispo G3 com cheque. Joga o rei para casa de E2. E o bispo volta para D6. Isso aqui é magistral. Você primeiro desloca o rei. Para longe da defesa do bispo. E volta atacando aqui o cavalo e o peão. Magistral. É um detalhe. Uma sutileza extremamente importante aqui da posição. Lindo demais. Bispo D5 seguiu na partida aqui pelo Alexei. Niemann segue com bispo por E7. Se livra do peão. E aqui cavalo B3. E aqui o cavalo B3 foi jogado pelo grande mestre. Você fala assim. Não daria para tomar aqui agora o peão de F7. Problema. Problema dessa posição. Olha que loucura. Torre G2 aqui com cheque. O rei teria que se manter próximo aqui do bispo. Então o rei D1, por exemplo. Aqui estaria vindo bispo G4 com cheque. E aqui bispo por C5. O rei cobre aqui a própria torre. Por isso a partida seguiu com o cavalo B3. Protegendo aí todo mundo. Todo mundo aqui protegido. Bispo G4 cheque. Chega de qualquer maneira. O rei vai para casa de D3. Bispo F5. Cheque provocou um E4. Aqui poderia até voltar. Mas o Niemann teria fortes ataques aqui. Pode colocar a torre na coluna D e tudo mais. Então a posição está muito boa. Aqui ele jogou E4. Niemann segue com torre G3. Cheque. Olha a situação. Por enquanto tudo no limite aqui. Tudo no limite. Rei D4 foi jogado. Bispo F6 aqui com cheque. Jogando o rei para longe. O rei vai lá para casa de C4. E agora o que jogar aqui? Bispo D7 na maior tranquilidade. Olha que loucura. Por enquanto o Niemann é um peão a mais. Uma qualidade a mais. Bispo D7. E continua não podendo tomar aqui em F7. Por conta agora de bispo B5 o cheque. O rei teria que vir para casa de D5. E está caindo aqui o cavalo. O rei está bloqueando aqui a conexão do bispo com o cavalo. Então por isso o bispo F4. Segunda partida atacando a torre. E aqui as duas torres atacadas. Mas não tem problema. O Niemann já tinha calculado tudo. Torre C8 com cheque e rei por B4. Bispo E7 cheque. Olha só que loucura. Essa torre aqui está atacada. Essa torre está atacada. Bispo E7 aqui dando cheque. Cavalo vem para casa de C5. E agora a torre G2 aqui. Tudo no limite. O cavalo cravado. A torre aqui segura. Temos agora bispo em E5. Cheque. Posição perigosíssima. O rei vem para casa de H7. Bispo D4. Super protegendo aqui o cavalo. Niemann segue com torre B8. Cheque. O rei vai para casa de C3. Torre G3 com cheque. O rei vai para casa de C2. Uma perseguição implacável aqui do Niemann. Bispo por C5. Bispo toma. E agora é o seguinte. Não adianta jogar um lance do tipo torre C8 aqui. Porque rei B1 e a torre está protegendo. Então aqui o Niemann vai para o melhor lance da posição. Bispo A4 com cheque. Olha a perseguição. Rei D2 e aqui torre B2 com cheque jogando. Rei lá para o fundo. Rei E1. E aqui bispo B5. Dando suporte aqui para essa casa. D2. Olha só que situação. O rei aqui exposto. No entanto as peças do Niemann aqui chegando. Ainda não dá para dar mate por conta do bispo. Está protegendo aqui essa casa. Por isso a partida seguiu com o bispo por F7. Finalmente. Capturando esse peão. E agora Hans Niemann vai para a finalização com torre de G em G2. Exclama. Melhor lance. Com a seguinte ideia. Ele vai jogar torre G2, torre H2, torre H1 mate. E não tem o que fazer para evitar. Bispo G6 veio com cheque. Rei G8. Exclama. Claro. Aqui rei H8 seria dramático. Mas para quem jogou aquele lance lá, torre D8, né? A gente fica no suspense aqui. Rei G8. Melhor lance da posição. Torre A1 foi jogado. E aqui tem. Finaliza a sinfonia. Torre H2. E aqui o Alexei. Abandona aqui a partida. Abandonou. Por que não dá mais, pessoal? Hans Niemann fez 97,7% de precisão nessa partida. Uma precisão gigantesca. Uma partida maravilhosa. Controlou bem aí o tempo no relógio. Terminou com 20 minutos ainda no relógio. E aqui abandonou. Por que não dá mais? É cheque mate inevitável, né? Inevitável aí a sequência de cheque mate. O rei não tem acesso à casa de F1. Se o bispo vai poder cobrir aqui no máximo, mas vai levar cheque mate, não há o que possa ser feito aqui para evitar a sequência de cheque mate, né? Uma partida simplesmente genial do Hans Niemann. É isso que a gente gosta de ver, né? Partidas que ele traz assim, que são espetaculares. Espetaculares, muito, muito, muito intensas, né? E precisas e bonitas e tudo mais, né? Esse é o Hans Niemann que a gente gosta de ver. Infelizmente, esse não é o Hans Niemann de sempre, né? Então, realmente, a gente fica aí acompanhando e torcendo sempre. A minha conclusão é essa. Eu já entendi que o Hans Niemann é um jogador que, vez em quando, faz erro de iniciante mesmo, né? Ao mesmo tempo, ele é de uma genialidade incrível. Então, é isso. Quando tiver a partida do genial aí do Hans Niemann, a gente traz, porque aí a gente gosta de ver, né? As genialidades aí de quando ele acerta a mão aí e traz alguma coisa parecida com o Bob Fischer, traz alguma coisa parecida com o Magnus Carlsen. Sem nenhum exagero, essa partida aqui é parecida com o Bob Fischer, né? Poderia dizer que é do Bob Fischer essa partida, mas é do Hans Niemann que na partida anterior pendurou, jogou aquele lance lá de torre, né? Então, é isso, galera. Vamos ficar sempre na torcida de boas partidas aí do Hans Niemann. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!